Opa, vídeozinho rápido só para mostrar como configurar o teclado e o atalho para mudar os idiomas do teclado. O atalho é o símbolo do Windows, mais a barra de espaço. Apertou ele e mudou para o próximo idioma. Se não tiver outro idioma, a gente vai ter que configurar ele ali, adicionar. Porque é bom configurar, porque se você tem um teclado em inglês e usa o Windows em português, às vezes o Windows troca sozinho o idioma, quando tu abre um jogo ou abre alguma coisa. Então é bom a gente saber se é atalho. Caso a gente vá digitar a barra e apareça ponto e vírgula. Então vou usar o atalho de novo, que é o símbolo do Windows e a barra. E mudou. Agora nem aparece a notificação, então é rápido que eu apertei. A gente segurar, ele aparece lá. Agora, como a gente adiciona o idioma? Vou digitar aqui o teclado na barra de pesquisa do Windows. E aqui em idioma, a gente vai em opções de idioma e adiciona o teclado. Eu já adicionei o Estados Unidos Internacional. O padrão que vem foi o Brasil BNT. Como eu uso o teclado Internacional, ele não tem cedilha. A primeira coisa que eu testei foi colocar o Internacional aqui. Funcionou. Mas caso vocês coloquem e não funciona, então quer dizer que não é o padrão do teclado que vocês estão usando. Então vocês terão que testar. Ou ver, né? Na caixa do teclado ou com o fabricante, qual é o padrão do teclado de vocês. Aí vocês colocam o correto ali. E só conferir se o que vocês estão usando é o que está selecionado aqui. Mas como tem aquele problema que eu falei ainda e a gente abrir o jogo e ele mudar lá sozinho o idioma. A gente pode simplesmente testar aqui. Não funcionou. Clica no atalho. Ele vai mudar. E pronto. É isso. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários que assim que eu leio eu respondo. Falou.